O Benfica regressou as vitórias frente ao Tondela e já começa a preparar o jogo com o Santa Clara onde se espera que as águias consigam a segunda vitória mas afinal quais é que são os pontos necessários de melhorar para que o Benfica consiga aqui uma boa série de vitórias é isso que vamos falar hoje eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica um canal que acabou do passado, o presente e o futuro, Equipe Canada O treinador do Benfica, Nelson Veríssimo, contou com dois reforços no treino do Benfica de hoje de preparação para a partida com o Santa Clara no sábado às 18h no Estadualuz o avançado de Areme Chuc recuperou de uma pequena lesão e o meio de João Mário está apto após ter tido o vírus na nota publicada no site oficial as águias não fizeram referência a Gilberto pelo que o lateral brasileiro ainda deve estar em recuperação foram ainda chamados alguns jogadores da equipa B Pedro Álvaro, Miguel Nóbrega, Sande Cruz, Rafael Rodrigues, Rafael Brito Diogo Capitão, Martineto e Tiago Oveia a oportunidade para estes jovens jogadores demonstrarem o talento e capacidade mas acaba por ser surpreendente a ausência do Maró em valor neste grupo de jogadores entretanto no vídeo de hoje vamos destacar aqui 5 pontos que eu acho que são essenciais para o Benfica evoluir e começar a ganhar com cada vez mais frequência e vamos então começar pelo primeiro Malta, escusado será dizer que este vídeo é obviamente opinativo é a minha opinião dos pontos que eu acho que é preciso melhorar nos próximos dias convido-vos a deixarem na caixa de comentários quais é que são as vossas perspectivas para poder melhorar a qualidade do jogo do Benfica e também consequentemente os resultados como é óbvio e vamos começar já aqui com um ponto que acho que é fundamental e acho que quase todos nós vamos concordar que é o 11 titular escolhido com base na meritocracia ou seja, colocar aqui os jogadores que estão a melhor forma aqueles que podem ajudar a conseguir o melhor resultado não olhar para o nome das camisolas olhar sim para quem está em forma para quem pode ajudar a equipa a conseguir aqui golos, assistências, bons cortes, boas defesas e de facto tem de ser feito isso não é cá colocar jogadores que estão fora de forma jogadores que já se percebeu que não têm capacidade para ser titulares no Benfica ou colocar aqui os jogadores fora das suas posições não faz absolutamente sentido Nelson Veríssimo aquilo que deve fazer é chegar ao dia do jogo e escolher o 11 titular que mais aproxima da vitória e com isso terá sempre de escolher aqui os melhores jogadores que têm disponível obviamente que vai haver castigos, vai haver lesões vai haver impedimentos que esses jogadores não podem estar mas olhando para aquilo que foi a semana de trabalho tem que se perceber quais é que se estiveram melhores quais é que apresentaram um bom nível no jogo anterior e continuar a apostar nesses jogadores e os jogadores que vão perder o seu lugar no 11 titular têm que trabalhar mais, têm que se esforçar mais nos tranches para voltar a se ter as suas oportunidades se é certo que eu já percebi a ideia de Nelson Veríssimo ter aqui uma equipa pronta para jogar em vários sistemas táticos o meu segundo ponto é que Nelson Veríssimo não deve fazer uma alteração de um sistema tático durante o jogo pode fazer de partida a partida, consoante o adversário mas durante o jogo parece-me que está a afetar aqui um bocadinho a performance e qualidade do jogo onde começamos com 4-4-2 estávamos a ter um bom desempenho no entanto quando Nelson Veríssimo fez as suas substituições e alterou o sistema de jogo para um 4-3-3 tivemos mais dificuldades uma coisa é que nós estávamos a perder e precisamos colocar avançados para tentar alterar o jogo temos que simplificar um bocadinho mais o nosso jogo e as nossas ideias tentar passar a mesma ideia durante o jogo a não ser obviamente que o plano A não esteja a resultar se o plano A estiver a resultar vamos manter-nos com o plano A e depois em outras partidas se a coisa não estiver a resultar logo vamos para o plano B, para o plano C, para o plano D aquilo que for necessário para encontrar um resultado eu pelo menos defendo isso acho que faz sentido simplificar aqui um bocadinho as coisas no momento em que não estamos bem e depois quando as coisas começarem a correr bem logo dá para fazer aqui uma ou outra experiência e ver como é que os jogadores reagem já damos uma chega no segundo ponto mas vamos aqui continuar a reforçar isso neste terceiro ponto é de facto importante e essencial melhorar as dinâmicas ofensivas e defensivas da equipa neste momento o Benfica não está a jogar o suficiente é preciso melhorar em todos os setores a nível ofensivo mais velocidade mais insistência aí a tentar roubar a bola do adversário em zonas adiantadas tentar mais triangulações mais jogadas de primeira procurar rematar mais nos primeiros jogos com Nelson Veríssimo até estávamos a ter muitas oportunidades mas estávamos a falhar no entanto isso veio se derrubando um pouco também não ajudou a ausência de Darwin Nunes que é um jogador muito importante no ataque do Benfica Everton também está num bom momento de forma agora Rafa Silva tem tido aqui mais algumas dificuldades esperemos que melhore rapidamente mas de facto é preciso ser mais rápido, mais forte, mais intenso a nível ofensivo já no setor defensivo tenho reparado que tem havido aqui o maior número de erros infantis acho que isso tem que ser evitado tem de haver aqui mais concentração mais foco para que o setor defensivo consiga corresponder e deixarmos de ter jogos a sofrer golos começar a ter a nossa baliza sem sofrer golos e para isso o quarteto defensivo tem de melhorar todo em conjunto ter uma maior capacidade de roubar a bola fazer cortes conseguir avançar mais rápido para colocar os adversários em fora de jogo e isso é preciso concentração e foco esperemos que a vitória contra o Tondela seja também um atrativo e uma melhoria que a equipa apresenta um melhor futebol em todos os momentos do jogo esperemos que assim aconteça já contra o Santa Clara mas de facto é preciso que Nelson Veríssimo consiga elevar a qualidade do jogo do Benfica porque por enquanto é manifestamente pior do que estava a ser apresentada por Jorge Jus já que falámos do nosso antigo treinador Jorge Jus temos aqui uma falha que é comum nos dois um momento das substituições tanto Jorge Jus como Nelson Veríssimo têm tido aqui alguns problemas a mexer na equipa quando acontece o momento das substituições a equipa normalmente não consegue melhorar não consegue trazer algo de novo muitas vezes até piora e isso é uma situação que tem de ser alterada urgentemente é importante Nelson Veríssimo quando faz as substituições além de obviamente trazer aqui mais frescura física também trazer aqui mais qualidade a nível de jogo acho que é fundamental isso visto que temos aqui cinco substituições também dá uma hipótese a que Nelson Veríssimo consiga retificar aqui alguns problemas e deve fazer isso durante o jogo além disso na minha perspectiva acho também devemos ter o cuidado de começar aqui a fazer substituições já a pensar no futuro colocar aqui alguns jogadores que possam ser úteis no futuro do Benfica para a próxima temporada e não colocar em campo alguns jogadores que já se sabe que não vão continuar na próxima temporada obviamente que esta ideia vai estar sempre dependente do resultado do jogo em casos em que o Benfica precisa de vencer tanto colocar sempre os melhores jogadores mas quando o resultado já está fechado porque é que não coloca alguns jovens acho que por exemplo Henrique Araújo podia ter entrado muito mais cedo no jogo com o Tondela que já estava fechado e era aqui uma oportunidade para o jovem avançado que eu espero que venha a ter muitos minutos no futuro na equipa principal do Benfica pudesse ter aqui a sua oportunidade de jogar um bocadinho mais na equipa principal e quem sabe ter aqui uma oportunidade de marcar o seu primeiro golo pela equipa A das Águias e já que falámos em Henrique Araújo o último ponto é apostar cada vez mais forte na formação Nelson Veríssimo tem feito isso tem apostado com frequência tanto em Paulo Bernardo como em Gonçalo Ramos tem também dado algumas oportunidades em Henrique Araújo mas acho que ainda é possível dar mais um passo em frente nesta aposta na formação e colocar aqui mais alguns jovens jogadores vejo de bom grado aqui a aposta de vários jovens jogadores a treinar com a equipa principal acho que isso é importante lhes dá mais câncer e moral para continuarem a trabalhar cada vez mais para tentarem chegar a ter oportunidades na equipa principal das águias na minha perspectiva aqui há alguns jogadores da equipa B que já mereciam oportunidades já falámos deles o Tomás Arujo que já teve a sua estreia que pode começar a ter também alguns minutos o Maró Embaló que na minha perspectiva está completamente pronto a ter minutos na equipa principal o Tiago Oveia o Martineto o Rafael Brito são de facto muitos os jogadores que podem ter as suas oportunidades e numa época em que infelizmente não vamos conseguir chegar aos nossos objetivos acho que seria bastante bom para o futuro do nosso clube começar aqui já a fazer um teste dos jogadores que já estão preparados para a equipa principal e isso só pode acontecer dando-lhe alguns minutos e vendo como é que eles vão reagindo na minha ótica há muita matéria-prima no Seixal com muita qualidade não é por acaso que tanto o Beifica B como o Beifica Sub-23 como o Júnior estão todos a liderar os seus respectivos campeonatos demonstração de qualidade demonstração que há muitos jovens no Seixal que podem ter oportunidades e é só Nelson Veríssimo começar a escolher os jovens com mais talento e mais capacidade se calhar e escolhendo aí um ou outro na lista de convocados colocá-los no banco e depois se for possível colocá-los em campo e dar-lhes as oportunidades para eles terem aqui minutos na equipa principal e fazer o seu trabalho e começar a dar um passo em frente na sua evolução e no seu desenvolvimento como jogador de equipa A portanto já estão aqui feitas aqui as minhas 5 medidas para melhorar e evoluir aqui o jogo do Beifica agora desafio-te a deixar-nos na caixa de comentários quais é que são as tuas ideias para que o Beifica consiga elevar o nível e comece além de vencer construir aqui também boas exibições sou muito curioso para ver as tuas opiniões e se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste não esqueça de subscrever o 5 Minutos ao Beifica e deixar o gás neste vídeo isto é o que eu toco o teu apoio numa entrevista ao The Athletic João Félix elegeu Gonçalo Ramos avançado do Beifica o agora avançado do Atlético Madrid foi questionado sobre os jovens talentos e destacou o português formado no Seixal o Gonçalo Ramos é muito bom quando ele joga regularmente vamos ver o quanto é bom só precisa de jogar o seu futebol de aprender de ouvir e de melhorar tem de manter os pés no chão continua a trabalhar e continua a fazer o que tem de fazer apontou o antigo jogador do Beifica nesta temporada Gonçalo Ramos conta com 31 partidas oficiais pelas águias com 1.258 minutos disputados sendo que conta com 4 golos e 2 assistências com a chegada de Nelson Veríssimo Gonçalo Ramos começou a ter mais minutos sendo que marca há 2 jogos consecutivos pela primeira vez desde a criação do projeto da equipa feminina de futebol em 2018 o Beifica tem 7 jogadores internacionais convocadas para representar a seleção nacional Catarina Amado Silva Rebelo Carol Costa Lúcia Alves Andréa Faria Francisca Nazaré e Jéssica Silva foram eleitas para defender as cores lusas na 28ª edição da Algarve Cup que vai decorrer entre 14 e 23 de fevereiro fazendo ainda o Beifica o clube mais representado nesta convocatória refira-se que a Algarve Cup as comandadas de Francisco Neto terão pela frente a Noruega a 16 de fevereiro na ronda inaugural e a Suécia no dia 20 sendo com alinhamento dos jogos a 23 de fevereiro só serão conhecidos após a realização da 2ª jornada da competição derrota na Liga dos Campeões de Voleibola o Beifica recebeu e perdeu com o Zenit de São Petersburgo em partida da 4ª jornada do Grupo D da Champions League por 0-3 sem poder contar com o capitão Hugo Aspar que testou positivo ao vírus a equipa lutou para equilibrar a partida mas sem conseguir ultrapassar a fasquia dos 18 pontos a alcançados no 2º parcial 16-25 18-25 e 16-25 forte no serviço e no bloco o Zenit cometeu poucos erros e exibiu um nível competitivo difícil de alcançar por parte do Beifica eles precisavam deste resultado de uma vitória mas nós também ficámos um pouco frustrados queríamos ter feito um jogo melhor e equilibrar até ao final conseguimos fazê-lo até meio do 2º e 3º set mas eles voltaram a ficar fortes eles foram melhores no jogo têm uma boa equipa com bons jogadores um investimento muito alto acabou por reconhecer Marcel Matz treinador de voleibol das águias amigo muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo espero que tenhas gostado mostra aqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários esta é a melhorar o Beifica eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este foram os 5 minutos ao Beifica então amigo gostaste deste vídeo já sabes queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Beifica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixa um gosto e partilha este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto o YouTube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio saudações esportivas